Maria e mulher Pai, Pai Amém, pessoal? Ó, mais uma vez todos aqui fecham os olhos peguam a mão nos céus e oram assim comigo Pai nosso, vem atrás dos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a sua vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos da noite perdoa as nossas dicas assim como nós perdoamos aos nossos bebedores e não nos deixe sair em relação mas liga-nos do mal pois teu reino o poder a honra e a glória hoje, amanhã e para todo o ser diga que a graça do Senhor Jesus o amor de Deus que acompanhamos o Espírito Santo esteja na minha vida em nome do Senhor Jesus Amém quem crê na vitória diga eu vem fora das suas palmas para o Senhor e o Senhor também o ano também o ano também o ano também o ano também você que trouxe a roupa pra um time ficou o velho aqui ficou o velho ali virgem a roupa toda quinta não esqueça de trazer a roupa pra um time bem pra cá o ano de cidade está do outro lado Já apareceu O príncipe Um ano já Já? A linha de ensinar Do outro lado, tá? Isso Pronto Diga assim no vídeo, amém? Quem gostou? Você vai vir toda quinta-feira? Pessoal, eu quero te ajudar Eu quero abençoar a tua vida sentimental Quinta-feira Sete horas da noite Amém? Amém Deus abençoe Um abraço Até quinta-feira Aguardo vocês aqui para continuar com a diferença Ao ensino da vida Deus abençoe Um abraço Boa noite Pode vir nos casais Amém Os casais vão descer Um casal por mês Aí A testemunha que vai assinar a água Acompanhe o casal aqui na testemunha Para assinar a água, tá bom? O caso O senhor Evalino e a Rosânia O casal que tem testemunha dele Ele pode vir Que eles vão assinar E você vai assinar junto Assim, em casa o casal que descer A testemunha vai acompanhar Ok? É... Fica nem bom Sinada Você que for de sarro pra um gi Vê o gi a roupa O gi a foco Aqui ó Sinada Fica aqui Sinada Viu? Sinada Não há nem Sinada Sinada Aqui ó Eu fico aqui Vê o gi a roupa O gi a foco Tá bom? Deus abençoe Claro Pode? Sim, não pegando O que? O que? Eu vou falar com você Isso Mas testemunha Você tem que ficar até casal Tá bom? Fica em prongio Prongio Isso Pode ir Vou lhe pedir O braço do dia O braço do dia O braço do dia O braço do dia Vê o gobe Nice Esse Muito baço do dia O braço 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 do dia Eu vôo Sim, não lhe Eu vôo Eu tô com certeza Amém.